Presta bem atenção nessa história. Um homem foi preso suspeito de torturar, matar e ainda abandonar o corpo em Abadia de Goiás. Só que ele foi preso bem longe daqui. É uma história que ainda vai dar muito o que falar. Convidamos o delegado Arthur Fleury, que está investigando o caso. Inclusive, esse homem foi preso, né, doutor? Onde ele foi preso? E conta tudo pra gente do que se sabe até agora desse caso. Bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia, amigos aí da Record. É um caso realmente que chamou bastante atenção. Em outubro agora, essa garota de programa foi brutalmente assassinada. A gente encontrou o corpo na zona rural de Abadia de Goiás, com sinais de tortura, um arame envolto ao pescoço dela. O corpo parcialmente carbonizado, mais de 30 estocadas de faca no corpo dessa mulher. E a partir de então, começamos a investigação em campo. Os fatos ocorreram na região dos motéis de Aparecida de Goiânia. Não se sabe ainda exatamente onde ela morreu. E a partir disso, né, através das imagens que estão sendo veiculadas aí, conseguimos chegar aos suspeitos desse crime. Um deles, o principal suspeito, o Leandro. A partir de então, ele já respondia por tentativa de homicídio, estupro, por posse de arma de fogo. E ele rompeu essa tornozeleira e desapareceu. E nos contatos que a gente teve aí com a Polícia Federal, Rodoviária Federal e até com a Polícia Paraguaia, na última sexta-feira, ele foi preso tentando ir para, a gente não sabe ainda, mas provavelmente para a Argentina. Ele está com o documento falso. Até a data de hoje, ele continua mantendo a versão que ele não é o Leandro. Foi preso lá pela Polícia Federal, Rodoviária Federal. Entramos em contato imediatamente. Com isso, foi levantado que ele também matou, menos de um mês depois, uma garota, uma menina, né, de 15 anos lá em Cidade Leste, no Paraguai. Então, ele já estava com a difusão vermelha da Interpol, Red Notice. Tinha que ensaiar o inglês aqui para sair. Mas essa difusão vermelha da Interpol, ele é procurado internacionalmente já, porque já tem mandado em aberto dele no Brasil, aqui no estado de Goiás, dois mandados das representações que fizemos e uma outra que ele já respondia. No Paraguai também ele é procurado, né, e agora ele segue preso lá no estado do Paraná. E vamos ouvi-lo hoje ainda, através de videoconferência. E esperamos que logo ele seja recambiado aqui para Goiás. E o que nos chama a atenção é que poderá ter mais vítimas. A gente não sabe ainda o número exato. Estamos fazendo esses levantamentos para saber se realmente se trata de um maníaco. Criminoso com tarja de alerta vermelho, suspeito de pelo menos dois homicídios de mulheres encontrado no Paraguai pela Polícia Civil. Você viu ali a foto dele, do Leandro. Doutor, eu vou pedir para vocês voltarem a passar aqueles clipes, onde a gente vê chegando um carro no motel, para que o senhor, se o senhor tiver acesso aí também ao monitor, doutor Arthur, aí ó, explicar para a gente o que acontece. Quem chega nesse carro? Quem é quem até agora nessa investigação? Que eu chego, eu vejo que está chegando um homem e uma mulher aí. Aí mostra, ele entrando no motel junto com a vítima, né? Que é a Daisy Lane. Tá? Ele está entrando no motel com ela. Vamos ver se as imagens passam. Tem uma que está circulada, que mostra no momento também que... Agora é uma nova imagem. Quem é essa outra mulher de óculos? Essa outra mulher de óculos, ela também está foragida. São três suspeitos. Essa mulher está foragida, a gente não conseguiu ainda qualificá-la. Ela é importante, a divulgação das imagens. Ela também é uma garota de programa. Ela entrou, para as pessoas entenderem o que ocorreu. Ele entrou com a vítima no motel. Logo depois, o Wallace e essa garota de programa também entraram no motel. E depois de algumas horas, a garota de programa saiu a pé. Essa aqui a gente não qualificou ainda, que está foragida. Aí mostra aí o... Na hora que ele vai embora, esse aí é o... O Wallace. É o Leandro. Esse é o Leandro. É o Leandro. O Wallace está sentado junto com o Leandro no carro. E pode-se perceber que tem... Dá para se ver em uma imagem que está parada com um círculo. Que tem alguma coisa encoberta no lençol. E na conta do motel, ele teve que pagar um lençol e um travesseiro. Ou seja, por que ele levou... Aí, dá para ver alguma coisa agora que ele é entrando no motel ainda. Mas dá para ver que tem um... Aparentemente um corpo enrolado no lençol. Ele teve que pagar esse lençol e o travesseiro. E a vítima não saiu do motel. Não saiu do motel. Com isso, levamos a crer que ela tenha sido... Se não foi morta no motel, pelo menos desacordada. Alguma coisa nesse sentido. Olha lá, olha lá. Isso, exatamente. Olha lá, doutor. Exatamente, Joaquim. Exatamente. Dá para ver ele agora. Dá um pauso, por favor. Pausa a imagem, por favor. Olha só. O carro vai saindo. Um Peugeot preto. Vai saindo ali do motel. Ele paga a conta. Tem... São dois homens na frente, né, doutor? É isso mesmo? Exatamente. O Wallace, que já está preso também, viu? O Leandro aqui. Foi preso também já tem umas duas semanas. Não foi divulgado para a gente continuar a investigação. E agora foi preso o Leandro. Doutor, como é que esse corpo, provavelmente, né, estando aí no carro, mas como que o corpo dessa vítima foi encontrado? Branquinho, foi de uma forma... Ela sofreu bastante. Ela foi carbonizada. Mais de 33 golpes de faca, né? A perícia fala estocadas de faca. Foi encontrado um arame também no pescoço da vítima, mostrando que ela foi torturada também em vida. Enfim, é uma barbárie, o que nos leva a crer que se trata de um psicopata. Até porque ele matou essa menina de 15 anos no Paraguai da mesma forma também, num hotel. Ou seja, trata-se aí de um psicopata. Ele até agora, mesmo preso, ele continua negando, fala que não é o Leandro, fala que é outra pessoa. Ele tem passagens aqui em Goiás já. É daqui do estado de Goiás, né? Então, nós agora estamos fazendo um levantamento, tanto aqui no estado, como fora do estado, para ver se tem mais vítimas desse psicopata aí. Doutor Arthur, a gente vê aquela imagem que apareceu um anticircuito de segurança ali, de duas pessoas andando a pé. Essa aí, ó. É, essa aí é a garota de programa que não foi identificada ainda, talvez ela se chame Ellen. Aquela de óculos. Isso, aquela de óculos. E esse é o Wallace, que já está preso. Eles entrando no motel depois que o Leandro e a vítima deles já estavam lá dentro. Doutor, o que acontece agora nessa investigação? Vocês têm elementos aí que levam a supor que o Leandro possa ter feito mais vítimas desta forma, né? Bom, a investigação prossegue agora com a prisão dos dois principais suspeitos, falta ainda essa mulher, mas com a prisão deles, ambos, acredito que vão negar. O Wallace já nega também, fala que levou drogas aí para o Leandro, mas nega que não viu a mulher, que saiu do carro também não viu nada, enfim. O Leandro vai ser ouvido hoje ainda, a gente não sabe o que ele vai falar, mas geralmente desses casos, esses bandidos aí de longa ficha, eles negam ou ficam em silêncio, né? Mas a gente já tem provas materiais, né? Já temos provas aí técnicas mostrando a autoria e a partir de agora nós vamos, além de investigar esse caso para levar autoria e levar um alento para a família, a gente também vai verificar se há mais vítimas aqui no estado de Goiás ou se há em outros estados. A gente está fazendo essa cooperação aí com todas as forças aí, tanto com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, até Polícia Paraguaia, a gente já está entrando em contato para saber o número de vítimas dele e para passar todas as informações possíveis para esse indivíduo e não sair mais da cadeia. Atenção, atenção, suposto suspeito de assassinatos em série, suspeito de psicopatia, preso pela Polícia Civil. Agora, eu quero a imagem, esse aí, esse é o Leandro. Por favor, a imagem da moça de óculos. Essa mulher é procurada pela Polícia Civil, suspeita de participar desses crimes. Qualquer informação que possa ajudar a Polícia Civil a encontrar essa mulher, 197 da Polícia Civil. 197 da Polícia Civil. Muito obrigado, doutor Arthur Fleury. E a gente deseja uma boa e proveitosa investigação, porque é muito importante colocar esse pessoal na cadeia. E o balanço geral e a Record TV Goiás está sempre aberta. Eu que agradeço, Branquinho. Bom, você frisar o novo Sérgio da Polícia Civil, que é um disco de denúncia. As pessoas podem ficar tranquilas que o anonimato vai ser mantido. Esperamos prender essa mulher o mais rápido possível para, quem sabe, esclarecer todos os pontos e dar essa resposta para a sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arthur. Parabéns pelo trabalho lá em Abadia e Guapó.